No programa de hoje você vai ver tudo o que rolou no mercado municipal durante a quinta edição da Festa da Poesia. Alguns dias atrás a gente mostrou que a Casa Viva Meraki estava planejando uma semana de atividades culturais em comemoração ao aniversário de Caratinga. A Festa da Poesia foi realizada entre 19 e 25 de junho com o tema Manifesto das Sete Artes. Parte dessa programação aconteceu na tradicional feira de sábado no mercado municipal. Os frequentadores puderam assistir a performance Drummond pelos Cantos e participar de um sarau musical. Esses dois eventos foram trazidos pelo grupo Em Cena de Teófilo Ottonio. O Drummond nasce há cinco anos. A primeira apresentação dele se deu em Diamantina. Nós fizemos na Vesperata de Diamantina, junto com a Seresta, o grupo de Seresta de Teófilo Ottonio. Foi um cortejo que seguiu pelas ruas de Diamantina até o mercado central de Diamantina. E a partir daí a gente começou a caminhar com o espetáculo do Em Cena. Já fizemos o mercado de Araçuaí, de Paracatu, mercados vários por Minas inteira. Fizemos também em grandes espaços artísticos, teatros, coretos de cidades. Então é um espetáculo que a gente viaja muito com ele. E ele nasce para comemorar o centenário de Carlos Drummond de Andrade. Então é essa poesia que se permeia com o cancioneiro popular e que vai na memória emotiva e musical das pessoas. E estar nesses lugares que são considerados lugares populares nos traz a possibilidade de um contato mais íntimo e fazer com que as pessoas tenham uma viagem para o universo da Seresta, pelo universo poético e tirar a poesia desse lugar, de um pedestal, como se a poesia fosse uma coisa distante. A poesia precisa estar dos lugares onde o povo está. Bom, o Drummond, para mim, ele tem a ideia de reviver memórias. Então, principalmente para mim, ele me leva a minha família, o meu nicho familiar, que eles no final da noite faziam uma festa, eles cantavam. Então é ativar essa coisa, essa reunião familiar, essa coisa gostosa. E quando a gente está fazendo esse show, eu percebo também que essas pessoas revivem. Lembra do pai, do avô, ou lembra agora, tipo, ah, ontem foi tão gostoso. Então o Drummond, com aquelas poesias que costuram, né? Geralmente a música costura a poesia, mas o Drummond, a poesia costurada com essa música. Então eu acho que o Drummond, ele vai nessa coisa de memória afetiva, ele trabalha essa memória afetiva e aí traz para a gente um afago, um abraço quentinho mesmo, eu tenho essa impressão, né? Eu estava até comentando agora há pouco com a Esther, nossa fotógrafa, que o mais legal dessa festa da poesia está sendo ver a reação das pessoas com a iniciativa da gente levar a arte até elas, ao invés de chamar elas para irem para algum outro lugar. Porque geralmente a gente já fez na Meraki, fez no Casarão das Artes, e mesmo a gente falando que é um evento gratuito para toda a comunidade, algumas pessoas ainda ficam com receio, né? De entrar, de participar. E aí dessa vez a gente fez evento lá na Praça da Rua da Cadeia, aqui na feira do Mercado Municipal. E aí a gente está vendo o tanto que essas pessoas, elas valorizam e elas pedem mais, sabe? E elas são sedentas por arte. E a gente quer cada vez mais democratizar a arte, né? Levar ela para todos os cantos, descentralizar a arte, para que todas as pessoas tenham acesso à arte, à cultura, da mesma forma em todos os bairros. Então a ideia agora é cada vez mais chegar nas comunidades, para a gente fazer essa formação de público, né? Para as pessoas verem que isso é para elas, né? E que isso aqui é por elas, é para elas. E a gente poder chegar nessa população, assim, eclética, né? De todo tipo. Os caratinguenses, assim, que estão aqui convivendo no dia a dia da cidade, nesse dia de aniversário da cidade, né? Está sendo muito gratificante, porque a gente vê os olhinhos brilhando, as pessoas, assim, contemplando. Então, e muita gente, inclusive, não nos conhecia. Mesmo a gente estando aqui desde 2019, falando, mas vocês trabalham aqui? Vocês são dessa cidade? Porque, assim, existe um distanciamento, né? A gente quer chegar cada vez mais próximo das pessoas verem que a arte e a cultura existe e resiste nessa cidade e que a gente pode oferecer muito mais para toda a comunidade. A poesia brasileira é muito bonita. Se a gente for pegar aí Adélia, Prado, Cora Coralina, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Carlos Drummond, a gente tem mulheres muito fortes dentro da poesia, né? A gente pode mergulhar em poetas negros e poetas mulheres negras. Nós temos hoje as pessoas descobrindo muita coisa bonita por aí. Quarto de despejo, por exemplo, é uma escrita maravilhosa que as pessoas precisam conhecer, né? Então, eu acho que quando a gente leva a poesia, e ela é universal, e a música é universal, quando a gente começa cantando, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, isso é de uma memória infantil. Quando a gente canta Romaria, né? Isso faz com que crie-se conexões muito particulares. Então, eu acho que é esse lugar poético, lírico, popular, intimista, e também de uma saudade. Eu acho que a gente está vivendo um mundo muito rápido. O mundo virtual é com o passar dos dedos. A gente descarta sentimentos, a gente descarta amores, a gente descarta relações com o passar de um dedo no celular hoje. Não se olha mais nos olhos. E eu acho que o Drummond tem essa peculiaridade. Quando a gente está cantando, as pessoas passam, e a gente olha nos olhos, elas se encantam. Eu acho que essa é a força do que é poético. Olha, eu não sou muito de chorar, mas tem vezes que eu já chorei, sabe? De estar num lugar, que aí minha infância era de ir com meu avô na feira e minha avó. E aí, geralmente, faz-se na feira, estar num lugar, aí eu vejo um senhor, que os olhos deles ficam marejados. E aí, aquele senhor, ele lembra o tipo físico do meu avô. Aí, eu chorar, né? Eu cantando e a lágrima descendo. E aí, eu tentando, né? Disfarçar. Então, eu acho que é recíproco essa comunicação, sabe? Essa troca de afeto. Primeiro, a gente tem que fazer com que todos entendam que a cultura são eles. A gente retrata o cotidiano. O que acontece é que, com o tempo, uma determinada elite pegou isso e falou olha, isso é bom, isso é nosso. E a gente deixou isso acontecer. Então, o que a gente faz é com que essas pessoas entendam que isso não é para eles. São eles, entendeu? A música não é para eles. Eles são essas músicas. Essas histórias são deles. E a gente precisa mostrar para eles, olha, conta a sua história. É a sua vida que a gente está falando. A gente não está falando da vida de terceiros, é da sua vida. A gente está tratando aqui o seu cotidiano. E isso é seu. Então, simplesmente aceite. Depois do intervalo, a gente mostra como foi o sarau musical. Fique ligado. Segundo bloco, começando com o registro da Festa da Poesia Meraki no Mercado Municipal de Caratinga. Antes do intervalo, você viu um pouquinho do espetáculo Drummond pelos Cantos, apresentado na entrada da feira. Depois dele, já no final da manhã, o grupo em cena fez o sarau musical, em que aconteceu uma grande interação com o público. Eu estarei aqui começando, tem que ter alguém para abrir a porta, estarei aqui começando esse sarau, convidando quaisquer pessoa que queira participar. Tem livros aqui de poesia. Então, eu vou estar tocando junto com um amigo meu também, que é o Lindenberg. A pessoa quer vir cantar, ela vai vir cantar, quer recitar a poesia. A importância do sarau, que a gente trabalha nesses lugares, é o intercâmbio. É aquela coisa do palco ser nosso. Eu costumo falar que o palco é o céu e que um céu com uma estrela só não é bonita. Tem que ter várias estrelas, tem que estar um céu cheio de estrela, um céu iluminado, que você fica olhando e cada estrela tem seu brilho, né? Há quem gosta de uma estrela que brilhe mais, tem que gosta de uma mais ofuscada, uma maior, uma menor. Então, é gosto. Então, por isso que é importante ter muitas pessoas, né? É fazer com que todos se sintam participativos e no direito de estar nesse palco, que muitas vezes ele é uma limitação de falar, não, aqui somos nós, o nosso trabalho, e aí você vai assistir. Já com o sarau, não. Aí esse palco, ele não é limitado, não existe palco, não existe limitação, porque é para todos e com todos, né? E aí a gente vem com a música brejeira, nordestina, com o samba, com a música popular brasileira e com a poesia feita para o povo com o povo. E é hora da gente desmistificar que a poesia é um lugar do onírico. A poesia é para o povo. O povo já é poeta só por sobreviver. Eu tenho percebido que cada vez mais a arte salva, sabe? Eu tenho percebido isso na prática. Eu sempre tive essa convicção, mas ver o resultado do nosso trabalho, tanto com as oficinas, com as crianças da comunidade, os idosos também assistidos pelo CRAS. A gente agora, ontem, a gente teve o encerramento desse projeto, a gente agora vai tentar viabilizar ele novamente, mas aí tem toda aquela burocracia de passar em algum edital, captar, né, para conseguir oferecer as oficinas novamente. E a gente está com o coração na mão, porque a gente sabe o tanto que isso faz diferença na vida daquelas pessoas e o tanto que foi bom para elas. A gente tem vários depoimentos, testemunhos maravilhosos de como a arte fez diferença na vida dela. E mais do que isso, a arte, ela está intrínseca no nosso dia a dia, né? Antes de caminhar, a gente dança. Antes de aprender a falar, a gente canta. A gente está sempre sendo tocado pela arte em suas diversas linguagens. E aí é uma forma de resgate da nossa sensibilidade, do nosso autoconhecimento mesmo. As pessoas, quanto mais terem contato com a arte, mais elas vão trazer também esse lado sensível, porque na nossa sociedade, infelizmente, a gente é muito voltado para o racional, né? É muito de pensar mais do que sentir. Quem sente, muitas vezes, vai sendo deixado de lado. E aí as pessoas vão se perdendo delas mesmas. E aí, quando elas têm contato, quando elas vivenciam a arte de diversas formas, elas vão tendo pequenas doses de insights, de encontro com elas mesmas. E isso é muito, muito importante. Quando a gente fala de ter essa parceria com a Miraki e ter parceria com outros lugares, significa que nós também viemos aprender. A gente vem aprender. É hora que a gente traz alguma coisa, a gente traz e leva. Existe uma troca. Porque o que a gente tem que pensar é que quando a cultura estiver em todos os lugares, todos ganham. Os fazedores de artes, os artistas, os consumidores de arte. Olha que coisa linda. Você consumir a sua história, a sua cultura e você poder também consumir a cultura do outro. E como diz o Milton, todo artista tem que ir onde o povo está. Então a gente tem que ocupar esses lugares, porque nós somos para o povo e o povo era para nós. Aí você tem um instituto, que é o Miraki, junto com outros institutos que eu conheci aqui, que fomenta a cultura, mas estão fazendo como o Goethe, em lugares de forma muito intimista, porque não existe uma política pública efetiva. É vergonhoso. Depois de todo um destrocesso que nós tivemos nesse país, com o social, com a cultura e com a educação, é hora de rever isso. E eu não estou falando de evento midiático, não. Porque midiático, evento ligado ao que a gente chama de entretenimento, é uma coisa. Cultura é outra. Entretenimento é entretenimento. É show, é mídia. É aquilo que diz que o povo gosta. Mas o povo não gosta, muitas vezes, do que é cultural porque não foi oferecido para ele. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho sério. Esse evento em específico, a gente não tinha nem previsão de fazer ele. Ele foi feito de última hora, porque o pessoal topou, vi, a gente se desdobrou em trabalhar para poder realizar isso aqui. E aí ver isso aqui acontecendo de uma forma tão maravilhosa, né? Porque enquanto a gente está trabalhando, a gente fica imerso naquele monte de coisas para resolver, de produção. E aí chega o dia e acontece, a gente fala, não, valeu a pena. Porque realmente é muito gratificante ver o tanto que a comunidade se beneficia e se emociona junto. É emocionante mesmo. Eu estou emocionada de ver isso acontecer. Para ver mais sobre a quinta festa da poesia, você pode seguir a Meraki e o Encena no Instagram. Os perfis são arroba institutocasavivameraki e arroba encena.oficial. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. E o Diversidade fica por aqui.